Número 10 Que você tenha o mesmo sucesso igual eu tive com essa camisa do Cruzeiro Eu estou muito feliz e emocionado com essa homenagem que eu recebo do Liceu e da equipe do Cruzeiro As palavras e os gestos de carinho trouxeram sorte a Palinha O Cruzeiro venceu facilmente uma moré e os três gols tiveram a participação dele No primeiro Palinha deixou Roberto Gaúcho sozinho na área Na hora H Gol O segundo foi de pênalti Palinha teve que ser parado com falta pelo goleiro Gilberto Marcelo cobrou com perfeição Mas ainda faltava o dele e no segundo tempo Palinha desencantou Aproveitando um erro da defesa No finalzinho o Mamoré conseguiu diminuir num pênalti cobrado por outro Palinha Mas sem estragar a festa Final Cruzeiro 3 a 1 Numa noite perfeita para se cumprir uma promessa Palinha No gol No gol Para se cumprir um novo palinha